Então, a sacolinha É de utilidade? É O ser humano dificilmente vai sobreviver Sem o uso dos plásticos, sem o uso das sacolinhas O que tem que ter é o despertar para a reciclagem Todo ser humano precisa despertar para isso Todo ser humano precisa se enquadrar no planeta E ver quais são as suas responsabilidades Por quê? Eu produzi o meu lixo dentro da minha casa Eu preciso pensar onde esse lixo vai O que vai ser feito desse lixo Ele vai ser aproveitado, ele não vai Até que ponto eu posso contribuir com o planeta Eu tenho que pensar que Eu separando o meu lixo, eu estou contribuindo com o meio ambiente As pessoas olham para a gente e falam que não tem que separar o lixo Porque aqui a gente ganha para fazer essa separação, essa triagem E as coisas não funcionam bem assim Esse lixo coletado, ele vem, chega aqui na unidade de triagem Ele vai ser descarregado E dessa área aqui, ele vai passar pelo processo de triagem Aqui em cima mesmo, ele já sofre uma pré-seleção Onde são retirados alguns materiais maiores Como os papelões, alguns lixos eletrônicos Carcaças de televisores, carcaças de computadores Esses são retirados aqui E desse lá para baixo só o material que estaria dentro das sacolinhas Ou então algum material menor que não atrapalhe o funcionamento lá para baixo Depois que esse material é selecionado E a gente vai selecionar ele em materiais recicláveis e materiais orgânicos Ou seja, os dois são recicláveis Porém, o manuseio dos dois são de maneira diferente O homem em geral, estamos precisando muito analisar um pouquinho o que está acontecendo Porque tudo hoje visa somente dinheiro E as coisas não são bem assim A tendência, tem biólogos, está todo mundo lutando aí para estar melhorando Mas do jeito, a forma que lá vai indo, a tendência é piorar Mas não é isso que a gente quer E a gente está tentando, pelo menos aqui, fazer o que pode Tem que procurar fazer com que o ser humano desperte o interesse por si próprio Não você ter que dar alguma coisa E a pessoa sentir-se forçada a fazer, a participar da coleta seletiva O petróleo não é eterno No momento nós vamos ficar sem E a hora que a gente não tiver mais o petróleo para produzir o plástico Nós estamos com a matéria aqui É só reciclar, é só fazer com que esse plástico volte a ser um plástico novamente Entendeu? Então isso a gente vai ter para futuras gerações Porém, se continuar o extrativismo como está A destruição, a falta de consciência Pensar e falar Bom, eu tenho que fazer a minha parte Eu é que tenho que colaborar com o meio ambiente Se eu quiser deixar alguma coisa de bom para as futuras gerações Às vezes é tão simples Até não há bala que você chupa Se você está de carro, simplesmente, o que você faz? Às vezes tem o lugarzinho para colocar Ou no bolso mesmo Um papelzinho de bala Não, é simples, joga pela janela Isso está destruindo Às vezes, na mente da gente, não Ah, uma latinha Um cigarro Você fuma Vou jogar aqui mesmo Isso pode trazer uma tragédia muito grande Às vezes, sem noção Às vezes, por um segundo Você pode destruir muita coisa E são coisas que a gente tem que parar Analisar E começar cada um Porque não resolve nada Uma, duas pessoas É refletir os conceitos Será que os meus conceitos perante o lixo estão certos? Será que desde a hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir novamente Será que eu contribuir de alguma forma Com o trabalho? Com o lixo em si? Com o meio ambiente? Será que eu contribuir ou será que não? Que eu posso continuar da maneira que eu estou fazendo Que está bom Por mais que a gente tenta ser otimista Lá no finalzinho a gente fica preocupado Fica preocupada com aquele colapso De chegar aquele momento onde O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse amontoado de lixo? Onde eu vou jogar? Vai chegar um momento que o ser humano não vai ter mais espaço Mas eu tenho fé em Deus que isso há de mudar É uma guerra E a gente quando entra numa guerra Você não entra pra perder Você tem que ganhar A tendência é o que a gente espera E é isso que eu espero Futuro Meio complicado de falar, né? Esperança Vida É isso que eu penso É união do humano E desámenos às vezes um pouco Ter pelo menos um pouquinho De humildade Ser mais unido Gente, não é ver somente dinheiro Isso Isso acaba É isso que eu vejo Esperança É isso que eu penso É isso que eu penso É isso que eu penso É isso que eu penso